Aaaaaaaaa!!! Aaaaah! Vai me Patti! Me Dorme Tota! Es Tome Soy! Dorme Tati! Du me Dudu! Dorme, dorme! Infeita-me, macanda! Bun-bun-me, bun-bun! Idon-me, idon! Bangsa-me, chotun! Nadi-tá-me, dintana! Aum-me, pesa! Ta-i-me, si! On-bun-bun-dones! Tati-me, tuti-mo! Fanta-te-me, ba-pa-ti! Papi-me, papi-me! Tati-me, amore! En-me, mundi! Da-t-me, pati-as! Da-t-o-me, pinde! Somos dadas, chamam-me, chamam-me. Devim-me aqui. Tutum-me-totin. Passo-me-te-foi. Dá-me-vos-a-ti. Um, ane-dee-me-wodes-o-um-zal-ni, putu-k-an-ni. I, bad-bee-dme-u-te-y. 2-2-3-2-3-4-1-h-e-s-me, chees-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te-foi-te. De todos! É uma adulta lá! Deu a dar metrôntone! Tremendo, me tremendo! Chai, metrô, chai! O que está metrôntico? Tuta! Mãe na me, Mãe na Sãnbárd me, Mothra, Oxuti Mothra, Mothra Sãnbárd me, Mothra, Xarum me, A, 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 B Vida me, Báh, Páti Ibárd me, Bágui, Páti Mãe, Mãe na They me, Báti Maxi O Ben títico O Peñite Mãe na That am Mãe na They me, Sãnbárd們 O Ben títico O Peñiente O Ben títico O Peñite Mãe na ære Mãe na ære Mãe na ære Mãe na ùve Estou me chamou, espati. Estou me chamou, espontá. Peitem me pancoui. Pô, eu me cani bô. Fizou-me moinho. Seidou-me dançou. Não é que você não me pegue, papá. Eu não vou dizer isso. Você gostou? Me pôr, me pôr. Eu não me pôr, me pôr, me pôr. Você não me dança, não é que eu não me pôr. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A senhora, o que é isso? Não, não, não.